O sonho já era antigo, mas só agora é que se reuniram as condições certas para a abertura do 4, o novo restaurante italiano do Porto. O 4 é um restaurante que privilegia pela sua cozinha tradicional italiana. O objetivo é mesmo trazer para Portugal as raízes da cozinha italiana, conseguindo sempre, dando-lhe um toque da autoria do chefe, dando algum tempero português e vice-versa. O objetivo era mesmo trazer os pratos típicos italianos para Portugal para conseguir destacarmos dos demais restaurantes italianos que existem nas nossas rondesas. Este restaurante diferencia-se precisamente por nós irmos ao clássico. Nós tentámos fazer aquilo que era feito em Itália, ou a forma como a cozinha italiana surgiu, da forma mais primitiva possível. Claro que damos sempre um toque e tentámos fazer sempre algo um pouco diferente, mas tentámos cumprir à risca aquilo que é feito mesmo em Itália. Com uma decoração cuidada, elegante e com atenção ao detalhe, o 4 aposta ainda no atendimento personalizado. Só abre para jantares com a garantia de servir pratos feitos sempre com produtos frescos, como o verdadeiro italiano. A nossa lasanha docebuco, que é uma lasanha que se destaca por ser diferente, por não ser aquela lasanha típica de golinheza. Temos também o nosso risoto de porcinis com trufa, que também se destaca bastante. E temos também a nossa pasta gamberi. Trabalhámos apenas isso só com produtos frescos, daí também só abrirmos ao jantar, porque às vezes há algumas dificuldades com fornecedores, e como trabalhámos só com produtos frescos, a qualidade acaba por estar lá e por fazer toda a diferença. Legenda Adriana Zanotto